Seguinte galera, alguns dias atrás eu fiz uma série pra vocês em um mapa incrível de Ben 10 E aí eu parei pra pensar esse dia, como que seria os aliens do Ben 10 na vida real? Olha que louco, o Chama com certeza ele vai ser um alien que eu vou encontrar alguma referência de vida real Então caso eu encontre eu vou colocar pra vocês como seria o Chama na vida real né Então basicamente o que eu vou fazer hoje é pegar os aliens desse mapa, mostrar pra vocês e comparar como seria eles na vida real Então já aproveita agora pra se inscrever e deixar o like que dá uma força imensa pro canal E me segue nas minhas redes sociais também que é muito importante tá, tá passando pra vocês aqui na tela Pra vocês que não viram galera, nesse mapa a gente tem esse Omnitrix que dá pra selecionar todos os aliens do Ben 10 Tem até aqui alguns aliens do Kevin Bom e pra gente transformar eu preciso pegar e clicar aqui E nisso a gente vira o alien, olha que legal a animação dele Ó o quatro braços aqui, ele tem aqui esse poderzinho de palma sísmica, olha que legal Ele pode pegar escombros e arremessar nas pessoas ó, show E ele tem esse especial muito louco ó, quando ele pula, ele volta e explode Se o quatro braços no Minecraft ele é assim, agora a gente vai conhecer como seria ele na vida real Eu vou colocar pra vocês aqui uma imagem que chegou a mais perto de ser vida real A imagem que seja mais parecida com ele Comenta pra mim aqui se você acha que parece realmente Ou manda o link pra mim aí de outra que você acha que parece mais ainda Porque esse daqui foi o quatro braços Vamos tirar ele aqui agora E vamos ver agora como é o XLR8 Nossa, ele é meu alien preferido, não tem como Depois o feedback Já os poderes do XLR8 é velocidade, como vocês sabem E ele tem aqui, nesse mapa, um poder de tornado Olha que legal o que acontece quando a gente acerta os nossos inimigos Olha que bacana Joga ele pra cima, cara Fora que ele tem um desvio pra esquerda e um desvio pra direita E também ele pode impulsionar e ficar muito mais rápido É, ele realmente é muito apelão, igual vocês viram Agora imagina como é que seria esse alien, o XLR8, na vida real Como seria se eu estivesse dando na rua assim normal E encontrasse um XLR8 Bom, vou colocar pra vocês aqui agora uma imagem De como seria encontrar o XLR8 na vida real Vou colocar a imagem mais parecida com ele da vida real Vamos ver se realmente parece E comenta aí se você acha que parece também Não sei, cara, eu acho que parece um pouquinho Lembra um pouquinho pelo menos Vamos ver agora o hatch Esse alien aqui, ele já é um pouco diferente Porque vocês tão vendo que ele tem umas presas no dente Ele tem aqui as garras na unha Ele é bem zica mesmo E quando ele anda, ele anda igual besta, cara Ele anda meio que com as quatro patas, tá ligado? Ó, ele tem esse poder do rugido dele Ele consegue cortar com as unhas dele também E ele consegue escalar as coisas, né? Só que eu preciso ter alguma coisa pra escalar Pra gente tá utilizando ele Ó, tipo aqui, ó Ah não, eu tô voando, na real Eu não tô escalando Mas esse daqui é o alien hat Eu vou tá colocando pra vocês aqui agora Uma imagem de como seria esse alien na vida real Eu vou tentar encontrar a imagem que mais pareça Porque o hatch, ele não é um alien tão famoso assim Ele é famoso, só que não tão igual diamante, chama, bala de canhão, entre outros Mas eu vou colocar pra vocês Comenta pra mim o que vocês acham dessa imagem Se realmente parece com o hatch na vida real Vamos ver agora o slapback Esse daqui, pra quem não conhece Ele é o tapinha O tapinha, ele é cheio de poder Um deles é poder se dividir, ó Ele consegue meio que se multiplicar Entre outros sapinhas Ó, eu posso colocar um tanto, ó Posso fazer um exército Cada vez que eu multiplico mais Ele vai ficando mais pequeno E o melhor de tudo É que no final Eu posso juntar todos esses Se eu conseguir pegar Todos esses que eu meio que separei E juntar novamente no meu corpo E ele também consegue pegar escombros, ó Ó, deixa eu pegar aqui um escombro Vamos pegar aqui um escombro e arremessar, ó Ó lá, tá vendo? Ele pode arremessar escombros Eu posso arremessar eu mesmo, que louco E ele tem esse golpe certeiro dele, ó Só que eu acho que ele funciona só de perto Deixa eu testar aqui Com o golpe certeiro Ó lá, ó Funcionou Louco demais Esse alien eu nunca cheguei a ver, não Mas eu vou estar colocando pra vocês aqui agora Uma imagem de como seria o alien tapinha na vida real Comenta pra mim aí se você acha Que ele realmente seria parecido com esse Se ele é parecido com esse alien aqui Se existisse na vida real Porque eu não sei Agora vamos ver o famoso Bala de canhão Os poderes dele é muito zika Não é muito segredo, não Acho que o bala de canhão todo mundo conhece Primeiro ele tem se transformar Que ele começa a girar assim, ó Que é muito louco Ele realmente se transforma Em uma bala de canhão Ele realmente se transforma em uma bola gigante Ele consegue usar quando ele tá assim, ó Esse bate-staca, ó Que é muito apelão E esse esmagar, ó O bichinho que nem aguentou não O bichinho já foi De tão forte que o bala de canhão é Então vai estar passando pra vocês aqui agora Uma imagem de como seria Esse alien na vida real Se existisse, é claro Eu vou tentar colocar a imagem mais parecida Pra vocês poderem diferenciar um pouquinho Show, agora eu tenho Agora vamos ver Esse Hugmanossaur Eu esqueci o nome desse É o Enormossaur Enormossaur Ele lembra muito O quatro braços Em questão de força Ó, ele pode pisotear, ó Nossa, essa pisada dele aqui Explode qualquer coisa, ó Matei o bichão ali Ele pode sonar também Olha isso que legal Caramba, parece um ataque Quase, qual é isso, ó Vou atacar de novo Ó, pá Só não dá muito dano E tem esse golpe de cauda Que parece que ele gira a cauda, ó E acerta o dano em quem tá perto Que louco, cara Olha que legal ele andando Então eu vou estar colocando pra vocês aqui agora Uma imagem de como seria O Enormossaur Na vida real Seja isso, é claro Porque não existe Ele é uma coisa fictícia Ele é um desenho Então não existe Vamos ver agora o Shock Rock O Shock Rochoso Esse ali que eu não conheço Acho que eu não lembro dele no meu 10 Mas ele tem alguns poderes De raio, né Ele tem esse bumerangue aqui, ó Esse bumerangue de raio Essa rajada Ou Esse carregar Que ele dá um choque E tem esse campo de força Que eu acho que é o poder mais legal dele Ninguém consegue entrar E ninguém consegue sair Apenas eu Então eu vou estar passando pra vocês aqui agora Uma imagem Caso esse alien Existe na vida real Se eu encontrar, né Porque tem algumas imagens Que não vai dar pra encontrar Então eu vou estar passando pra vocês Comenta aí o que você acha Se realmente parece Vamos ver agora então O nosso querido Diamante Esse aqui é um dos clássicos Olha o jeitão que ele anda Que legal Ele tem esse dardo de diamante, ó Olha que legal Ele tá com os dardos Ele tem esses espinhos Que saem do chão, ó Tchou E tem esses espinhos Que cria em volta de mim, ó Pra defender e atacar Ao mesmo tempo Fala que não é apelão Então vai estar passando aí agora Pra vocês Uma imagem Que eu já vi Inclusive Do diamante Caso ele existisse Na vida real O que eu acho bem difícil Só cosplay que existisse No caso Então vai estar passando aí Comenta o que você acha Se realmente parece Vamos ver agora O chama Esse aqui é clássico Meu parceiro O chama é o primeiro alien Que o Bandei se transforma Lá na floresta Ele tem O bola de fogo O lança chamas E ele tem Esse decolar dele Que eu acho muito louco Ele meio que dá uma decolada E plana depois em seguida Olha que louco O chama com certeza Ele vai ser um alien Que eu vou encontrar Alguma referência De vida real Então caso eu encontre Eu vou colocar pra vocês Como seria o chama Na vida real, né Como seria encontrar O chama na vida real Agora a gente vai ver O Arraia Jato Nossa, ele é muito louco Cara, o legal dele É que ele voa Ele tem esse laser Que ele solta pelo olho Ele pode voar O que nenhum outro alien Pode fazer aqui, né Nesse mapa Ele pode pegar itens do chão E ele também pode arremessar Igual os outros Então eu vou estar colocando Pra vocês aqui agora também Uma imagem de como seria O Arraia Jato Na vida real Fechou? Se eu encontrar Esse quadrisoco agora Se eu não tiver errado Ele é um dos aliens Do Kevin Que vai estar aparecendo Pra vocês na tela Esse aqui é o Kevin Lá do Ben 10 Ele é muito louco Ele lembra muito Quatro Braços Eu acho que esse pá Deve ser uma versão Do Quatro Braços Mais evoluída Porque eu não lembro agora Ele tem essa palma Sísmica Eu acho que ele tem Os mesmos poderes Do Quatro Braços Na verdade Até isso aqui, ó Do Shift De dar essa explosão Ó, ele tem Mas ele é muito diferente Para a imagem De como seria De como seria O Veloz Que é o alien Mais rápido Que o XLR8 Na vida real Comenta aí Se realmente parece Eu acho que parece, cara E por último Mas não importante Mas não menos importante Temos aqui O Punho de Cristal Esse também É um alien Do Kevin Que parece ser Uma evolução Do diamante Não parece? Ele tem os mesmos poderes Olha, ele consegue Tacar espinho O círculo de espinho Os dardos de diamante Mas igual Os outros aliens Do Kevin Ele é muito Diferente na aparência Toma, cachorrinho Toma Então eu estava passando Para vocês aí agora Uma imagem Desse alien lindo Como seria ele Na vida real Se eu encontrar É porque tem alguns aliens Aqui que eu não vou encontrar Mesmo, tá? Então comenta para mim aí Qual desses aliens Você achou Mais parecido A vida real, né? O que realmente parece Ser na vida real